Se eu tosse o meu, fico batalhado, eu vou dizer assim ó E nunca mais, vou sofrer se lhe te vai Nunca mais, eu vou te fazer muito feliz Como você me faz, nunca mais E nunca mais, vou sofrer se lhe te vai Nunca mais, eu vou te fazer muito feliz Como você me faz, nunca mais Vamos lá, espécie, é um chigurudo, é um chigurudo, é um chigurudo, cuida Sons e veículos, são passadoras, em MB Produções, ao vivo E aí, eu sou do Rei, eu sou do Rei, eu sou do Rei, eu sou do Rei, eu sou do Rei Se você, tá aí na incerteza, aí o que? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas Segura na minha, mas já tu traz, já tu traz Esqueça aí o que? Eu passo até o meu, fico batalhado, eu vou dizer assim ó E nunca mais, vou sofrer se lhe te vai E nunca mais, vou sofrer se lhe te vai Eu vou te fazer muito feliz